Quando em campo entras, a sente não faltar, Seu futebol encanta, a doce da te exaltar, És de Rondônia, o mais tradicional, Desde 82, não há outro clube igual, Verde, azul e branca, são as cores da emoção, União cargo além de si, és grande meu união, Verde, azul e branca, são as cores da emoção, União cargo além de si, és grande meu união, Hoje com tantas glórias, sua história está marcada, Foi em 2003, a primeira taça conquistada, A bolsa da BR, não tem explicação, O que nossa torcida, sente por ti, união, Verde, azul e branca, são as cores da emoção, União cargo além de si, és grande meu união, Verde, azul e branca, são as cores da emoção, União cargo além de si, és grande meu união, Uma, 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 uma